Opa, salve e salve meus amigos do YouTube, beleza? Rogério falando pra vocês aqui, trazendo mais um vídeo referente ao Gameplays da Cúpula. Esse aí, aqui foi um vídeo pedido pelo Flávio Freitas, né, que foi o vencedor do último evento Gameplays da Cúpula aqui, né, ou evento GDC, como eu costumo chamar, tá? Se você não sabe do que se trata, eu vou deixar o card subindo aí no vídeo, tá? Dá uma olhadinha aí no vídeo que eu fiz explicando sobre, tá? Se você tá chegando no canal agora, você pode entender agora e se passar a participar, tá? A divulgação do resultado eu sempre jogo nos grupos, seja no Facebook ou seja no WhatsApp, tá? O link dos grupos também estão aí na descrição dos vídeos, tá? Aliás, três, né, eu falei Facebook ou WhatsApp, mas o Discord eu também jogo lá geralmente, tá? Eu criei uma aba lá que geralmente eu jogo os resultados lá pra vocês estarem sempre sabendo, né? Então, independente do grupo que você tá, você sabe o que vai tá acontecendo, tá? E como eu falei, se não sabe, dá uma olhadinha no vídeo antes aí do card que você vai entender. Tá? E o Flávio pediu esse jogo aqui, né? Que é um jogo chinês, cara, que é o... Eu não vou saber falar esse nome em chinês, né? É Shuihu Fenggyun Zhang, né? Que quer dizer Water Margin... Aí tem um sobrenome que eu não lembro, qualquer coisa eu coloco aí na tela ou deixo na descrição do vídeo, tá? Que é um... ele é um beat'n'up, tá? Ah, assim, vocês vão sentir a semelhança nele, meu... Ele é praticamente uma cópia pra mim do... Putz, esqueci o nome, cara. O Knight of the Rounds. É... cara, vocês vão... assim, ó... Eu não vou testar todos os personagens, mas presta atenção nessa personagem aqui que eu vou pegar, que eu não sei o nome de nenhum dos três. Vocês vão sentir uma certa semelhança com um certo personagem de lá, tá? Então, ó, é mais ou menos isso aqui, ó. Esse aqui vai equivaler ao Arthur, essa vai equivaler ao Lancelot, e esse vai equivaler ao Percival. Meu, é... Os ataques são quase a mesma coisa, vocês vão perceber, ó. Eu pego geralmente essa, porque apesar do cara que representa o Arthur ser mais equilibrado, ela tem um melhor alcance. Então, pra esse jogo aqui, eu gosto de ter um alcance... Esse jogo aqui é bom você ter bastante alcance no golpe, porque senão... fica ruim de jogar. Ó. Ó, vocês percebem que nos ataques dela, ó... são totalmente parecidos com o do Lancelot, ó. 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 Tem aquele golpezinho, ó. Ó, esse golpe aqui que ele faz que é mais forte, né? Deixa eu ficar esperto aqui pra não perder barril. Ó. 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 Salvo algumas diferenças, né? Tem um... Aqui tem magia, que não tem no Knight of the Rounds, tá? A questão da montaria também não tem, até onde eu cheguei eu não vi montaria nenhuma, e eu acho que não tem mesmo. E... E os inimigos, né? Toda... Várias questões no jogo são um pouco diferentes do Knight of the Rounds, mas isso aqui foi aproveitado totalmente, cara. E os ataques do... Do Arthur são iguais, do Percival, tipo assim, e eles... E realmente tem uma... É... Só mesmo assim, o Percival, ele é mais lento, né? O cara que aprenda o personagem é mais lento, né? Porém, ele é bem mais forte, ele tira mais dano, né? Dos inimigos. Ó, a gente pode dividir o alimento, pode dividir os itens, né? É... Cara, é bem parecido com... Ó, eu gastei magia sem querer, né? Mas vai vir bastante magia. E assim, é um jogo bem legal, cara. Recomendo aí. Tem um grau de dificuldade bacana aí, pra quem gosta de dificuldade nos jogos, né? E... E é bem bacana, né? Pra quem gosta de Knight of the Rounds, é uma boa pedida aí jogar, pra tá dando uma relembrada aí, né? Até de uma forma diferente, né? O jogo... Ó, você viu que o pulo dela é igualzinho, ó. O ataque dela no alto, é igualzinho do Lancelot. Tá dando uma olhada, parece que tem uma versão desse jogo aqui, já no... Já traduzida pra inglês, cara. Mas eu não achei. Se você tiver vendo esse vídeo aí, você souber da versão em inglês, né? Da Watermark, se tiver em algum lugar pra poder baixar, dá um toque pra gente qual que é o site. Não precisa botar link, não, tá? Só baixa qual que é o site aí, que a gente vai lá atrás. Eu não gosto muito de pegar aquelas... Assim, não porque eu não gosto de dar tradução, mas eu não gosto de pegar aquelas traduções ali da Runhack, porque você tem que aplicar o IPS, e nem sempre é a mesma coisa, sabe? Tem uns que são mó fáceis de você aplicar, tem outros que é meio complicado, aí eu... Eu já gosto de pegar pronto. Aí eu não sei se tem esse jogo já pronto, apesar que, assim, né? Pra jogar ele não precisa ser exatamente traduzido, né? Não é mais pra saber a história dele, o nome dos personagens, né? Mas, sim, pra jogar... Dá pra jogar de boas. Aqui eu tava fazendo um esqueminha aqui também. De prender o inimigo de um jeito que eu consiga derrotar ele sem ele me atacar, ou me atacando pouco, pelo menos. Eu dou... Eu dou três ataques... Ah, tem uns que não aceitam, porque eles têm uma reação mais rápida pra te contra-atacar. Agora, outros você consegue fazer numa boa. Tá? Sempre que for jogando assim, ó, vai dividindo o alimento pra dar mais pontos. Se você estiver jogando duas pessoas, né? Aí você divide, né? Não precisa, tipo, um só ficar com tudo. Aqui eu vou mandar uma magia já. Essas magias aqui pode gastar. Porque a gente só acumula lá em cima. Vocês viram que tem a nossa... Em cima da nossa life tem as magias que ficam ali, né? A gente vai pegando. A gente acumula só cinco delas. Se tiver cinco, você já não consegue acumular mais. Então, eu aconselho que você gaste. Porque o jogo vai dar bastante magia, né? Pelo menos no início dele aqui. Então, você vai poder... Recuperando elas, né? Mais pra frente, vão vir magias mais fortes também. Como se fosse o nível dois delas, né? Tem magia de gelo, de raio, de... De fogo, acho que de terra também, se eu não me engano. Ou de vento. Aí, ele morreu. E também uma coisa, cada cinquenta mil, a gente sempre vai ganhar uma vida a mais, né? Tipo, eu tô com vinte mil pontos ali, e cada cinquenta mil, cinquenta, cem, cem, cinquenta, duzentos, a gente vai sempre ganhando uma vida, né? Que vai ajudando a gente... A gente passando pelo jogo, né? Já que o jogo, ele não é tão fácil, né? Ele é um jogo bem... Assim, tem um desafio bem elevado. Não é, tipo, impossível, mas tem um desafio bem elevado. Esse cara da faquinha aí, essa daguinha, ele é mais rápido. Tem que ficar esperto com ele. esse jogo aqui diferente de alguns outros que as vezes o pessoal tem pedido esse aqui eu até já conhecia eu já tinha visto nossa mano já tinha visto acho que no World of Long Plays aí eu na curiosidade eu baixei pra testar ele e curti, mas eu acabei não jogando mais aí agora com o pedido do Flávio eu comecei a jogar um pouquinho mais ele vamos ver se vai pra frente aí de repente pegando mais a manha dele não rola um projetinho aí no canal, uma sériezinha dele ainda é bacana porque é um jogo que eu vejo pouca gente comentar e essa semelhança com o maldito essa semelhança com o Key Night of the Runs seria bacana alguém comentar pode ter alguém que já tenha feito mas eu não tô lembrado aqui de cabeça quem foi que fez quem gosta de comentar uma dessas semelhanças é o Jota de repente ele já tenha feito lá no canal dele eu não tô sabendo foi? ah, você tá aí né não ouviu você gritar, amigo beleza, agora ele foi esse gordinho aqui ele aceita o esquema deixa eu ver se consigo fazer com ele aqui tá vendo? ele é um pouquinho mais lento na reação aí ele aceita esse esquema ou se você ver que o inimigo ele tem um alcance menor que o seu, aproveita apesar que nesse jogo aqui eu não tenho certeza de dividir eu tô percebendo assim, ó às vezes você divide o item parece que vem um pouquinho menos, cara é meio aleatório isso então às vezes não dá pra saber quando você pode pegar inteiro quando não ah, tem um ataque também com corrida aqui que eu não fiz ainda pra vocês verem deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó é, esse ataque só não pegou nela mas se pegar ele tira um life bacana é um golpe bom pra usar agora eu ganho menos bolinho também de novo opa esse também aceitou esse da daque eu acho que não aceita ele é mais rápido na reação beleza beleza o maldito ele ah, ele aceitou agora pelo menos uma vez aceitou agora você tem o ataque de corrida ele tira um life bom do oponente aí beleza se o inimigo aceitar esse esqueminha, mano utiliza ele porque é bom, hein pra evitar perder life, né o maldito ela vem pelo canto do cenário e vem acertar a gente mas que miserável vem aqui toma mais uma magia through e vou é e aí Vamos enfrentar o segundo chefe agora, finalizando aqui o vídeo depois de enfrentar esse chefe aqui, beleza? Deixa aí nos comentários se você acharia bacana aqui uma série desse jogo no canal. Vou soltar uma magia, ó. É, vai vir uns três juntos ao mesmo tempo, mas pelo menos já dou um dano neles aqui, ó. Acho que esses dois já... é, os dois já vão. Esse chefe é um pouquinho mais chato agora, porque ele tem umas ações mais rápidas que o primeiro, ó. A gente tem que ficar esperto quando ele pula, porque quando ele pula, ele bate no chão e dá dano na gente. Ó, ó lá, é isso aí, ó. Nem sempre eu consigo prever esse movimento dele. Vou mandar outra magia. Como eu falei no começo, dá até pra gastar um pouco mais de magia, né? Porque até que vem... Vem bastante. Pula. Ó, o gordo maldito, olha! Problema... Aqui tem alguns problemas nesse jogo, tá? Um problema é essa magia. Pra magia, você tem que... O botão A, você tem que apertar duas vezes, porque você aperta a primeira pra selecionar ela, se você quiser selecionar. E depois você manda apertando A, de novo. Só que isso é uma coisa que deixa o personagem travado. Nossa senhora! Pula! Ah, pula, fia! Esse processo deixa o personagem travado e você não pode se mexer enquanto você não confirmar. Isso é chato. E outra coisa também que até não aconteceu nesse vídeo aqui, mas acontece muito na jogatina, você vai perceber isso. Nossa, mano, matou. E muitas vezes, cara, você tá no chão, você toma golpe, você não tem tempo de reagir na hora que você tá levantando. O inimigo vai te acerta de novo, vai acertando, vai acertando, vai acertando, muitas vezes até te matar. Isso é meio chato, e lá na frente acontece muito. Bom, mas o que eu queria mostrar pra vocês hoje era isso, tá? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, já sabe, né? Curta, comenta, compartilha o favorito. Quero agradecer o Flávio aí por ter pedido esse jogo, né? É um jogo muito bacana de ter mostrado aqui, né? Que pouca gente comenta sobre ele, né? Deixa aí nos comentários se você gostaria de ver uma série desse jogo aqui no canal, né? Mais pra frente, porque eu dou uma treinada nele, que eu já tenho alguma reserva feita, né? Provavelmente ele não entraria agora nas séries, mas ele pode entrar. Se você achar legal, você deixa aí que a gente vai estudar essa ideia aí. E os links para os grupos estão todos aí na descrição do vídeo, tá? O card aí, pra quem não entendeu o evento GDC, né? Tá aí no card, tá? Todo começo de mês, do dia 1º até o dia 20, eu conto a pra eles os comentários que vocês fazem nos vídeos, tá? E dentro desses comentários, o ganhador tem o direito de pedir um gameplay pra mim aqui, tá? Lembrando, a gente tem aquela meta de participação. Se a meta for batida, pode acontecer do 2º ou até do 3º colocado pedindo gameplay também, né? Então é muito importante que várias pessoas comentem, certo? E é importante que vocês repassem, compartilhando isso, pra que mais pessoas cheguem e possam participar também, ajudando nisso. Beleza? Então, muito obrigado e até o próximo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho